Vambora, chat. Vamos pro capítulo 10, porque eu tô nervoso. Ah, quando eu fico nervoso, velho. Quando eu fico nervoso... Citei que dá... Então, o que aconteceu com o Amar? Desculpa, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo, no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Aida. Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Ai, Aida. Aida. Perfeito. Caralho, chatona. E a Ashley, de novo, né? Tava ali, ó. A Ashley estava ali. No lugar dela dar a volta, já abaixar a escada, eu ia subindo. Ela ficou parada, olhando pra minha cara. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. E a sala do arsenal ali, claramente eu deixei munição pra trás. Deixei erva pra trás. Enfim, eu vou ignorar tudo. Porque a gente abriu aqui o caminho. Ah, as armaduras, mano. Puta merda. Será que o Comédia tá vendendo uns bagulho novo? Talvez, hein, mano. Porque... Ah, de nada, de nada. Só que eu tenho que matar os ratos, ô irmão. Como é que a gente vai fazer? Tem novidades da venda. Bom. Ai, eu preciso comprar esse cupom, tá? Ô! 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 Compara. Ah, escolher fácil. Compara mesmo. Tem uma... Ah, shift, tá. Ah, maluco! Ah, maluco! É, deixa eu ver. Com muita dispersão, o que a torna eficaz de perto, tá? Diferente da minha. Ah, a minha aqui é melhor a distância. Mas caguei, né? Velocidade de recarga dela é mais lenta e ela é bem menos precisa. Mas ela tem 9 de força. Hum. Hum. 9 de força me convence. Eu gosto de colar nos caras e explodir as... E explodir cabeça, né? É, é bem minha vibe, né? É bem minha vibe. Ó a receitinha de granada pesada. Então vamos ver o seguinte, manos. A gente vai começar... Ah, eu não sei se eu peguei os... Puto, que Deus bagulho que tava com a Ashley e eu não peguei, né? Bom, beleza. Vamos começar no seguinte. A minha arma de motinho tá valendo 75k. Então poucas ideias e a gente vai vender ela. E aí a gente vai comprar a Striker. Você vai causar um espetáculo de fogos de artifício com isso aí. Tá. Ah... Ok. Vamos pensar bem agora. Por quê? Eu tô com a arminha aqui. Ela é boa, ela é pequenininha. Eu preciso tunar... Eu preciso melhorar ela. Logo de cara, a melhor coisa que você fazer é melhorar. Dá pra jogar o poder dela pra 10.8. Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Cara, aqui é muito forte. E só como fica, parceiro. Um perito não... E aí deixa eu entender que itens-chave eu tô. Porque, é, as coisas que a Ashley pegou ficaram pra Ashley. Eu consigo já montar esse colar de amarelinho, mano. Amarelinho é uma pedra que dá um bom valor. Foi pra 22k esse aqui. Então eu vou vender aquele ali de 22k, o bracelete. Um belo negócio. Ahn... Tá. Eu acho que eu vou acelerar essa missão do... O que foi? A Matilda é legal porque ela é pequenininha, né? Mas... Deixa eu ver o que mais eu posso turbinar. Não, eu vou mandar uma turbinada na minha epístola. Pronto. Não vai acabar morrendo, hein? Ai... Ah, não. Esse aqui eu já peguei, mano. Putz, eu deixei um lá pra trás, velho. Tem mais um tesouro desse aqui lá pra trás. Porque agora tem essa chave, né? Putz, é lá na oficina da encadernação. Agora eu consigo abrir ele, eu acho. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a missão dos ratos. Vamos voltar e abrir aquele negócio. E aí a gente avança no jogo. Eu acho que é mais inteligente, né? Vamos voltar pra campanha, senhoras e senhores. Então, beleza. Mapa varrido. Deixa umas coisas só. Eu só deixei o que eu não tinha... Ó, esse aqui, por exemplo, eu preciso da Ashley pra alcançar. Eu deixei um lá atrás que eu preciso de chavinha de gaveta. Mas foi bom, mano. A gente conseguiu fazer um belo loot. Vendi pelo menos um dos negócios raros. E agora eu preciso de mais duas pecinhas roxas. Ai, caralho. Ah, mano. Eu não matei o último rato, chat. Procuro uma alma corajosa e disposto a se livrar daquele cavaleiro monstruoso. Mas atenção, ele é muito mais forte que os outros. Ele matou o nosso melhor homem com um único golpe. Na área do mausoléu. É uma ameaça forte na área do mausoléu. Sai de bosta. Legal. Deixa eu ver onde tá o mausoléu. Arsenal, se não adiantar. Bioteca. Pátio, adega. Será que eu tô... Será que se eu mudar de andar, adega são das águas? Mausoléu. Como que eu chego no mausoléu? É bom já ir abrindo portas, porque... É por aqui que eu chego no mausoléu. Ah, tá ali, ó. Já até marcou o boss ali. Eu acho que rato faltou mesmo, né? Falta um rato. Entre salão nobre e biblioteca. E agora eu tô indo no mausoléu. A biblioteca é onde? Salão nobre e biblioteca. Ah, vou agora na biblioteca. Beleza. Então, beleza. A gente tem cavaleiros pra matar aqui, que são os que a Ashley deixou pra trás. Eu preciso ir no mausoléu matar um desses bichos mais fortes. Tá, eu preciso ir na biblioteca, porque eu preciso encontrar esse rato extra. Vem, amigão. Pode vir. Pode vir quente que eu tô fervendo. Vai. Olha que da hora como ele segura a lanterna com o rifle na mão. Puta, que da hora, mano. Nossa, que da hora ele segura a lanterna, mano. Muito da hora. Ah, mentira, cara. Tá muito longe. Fui burro, né, mano? Eu não vou reclamar mais, porque eu fui meio burro mesmo. Fui meio burrico. Vou ver se o fogo me compensou com a minha muniçãozinha pra fuzil. Ah, vocês viram algum rato? Eu não vi rato, hein? É... É aqui? Yep. De primeira, filho. Um movimento. Ah! Ah! Gente, eu não lembrava disso. Ah! 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 Meu Deus, cara! Que doideira, velho! Que isso, cara? Ninguém lembra, porque não tem. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Ah! 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 Tá, mas é o seguinte. Eu não sei o dano dela. Eu precisava realmente... Salve. Medir. Drezine pra conta acompanhando essa gameplay monstra. Obrigado, Drezine, por ter me apresentado, Patife. Ai, chat. A K47 é em outro lugar que a gente pega, né? Ela tá do lado ali da... Do ESC! Chat, tem que ter um rato... Ah! E é o rato que assustou ela! Lembra que teve um rato que assustou a Ashley? Ashley! Mano, eu tô sendo burro, né, chat? Eu tô sentindo que eu tô sendo burro, porque esse rato tá, tipo, do meu lado, assim. Se fosse uma cobra, ele já tinha entrado no meu cu já, e eu tô aqui moscando. Eu teria que repetir o caminho da Ashley, né? Pra achar aquele rato, eu acho. Bom, vou lá matar o boss. Se o rato aparecer aí... O bicho tá me uma capivara, né, mano? Não é possível que... Que eu não enxergaria. Agora o bagulho vai ser doido, hein, mano? Aparentemente, essa boss fight aqui, ela é difícil. Ela é que nem a do cachorro que chupou minha cabeça lá. Meu amigo, olha o tamanho do Zé Comédia, filho. Vai, grandão, vamos. Pra cima dele. Ah, olha esse ataque, bicho. O que foi isso, cara? Beleza, eu queria que todos eles estivessem com as carancas pra fora. Tchau, tchau. Eu e tu, grandão. X1, bora. Você tem que baixar a guarda, né? Se eu tiver paciência aqui, eu te mato sem apanhar mais. Eu já apanhei o cem de você já e eu já tô puto. Será? Vamos testar, vai. Vai, baixa essa guarda, vai. Erra, espadada. Sim, foi fácil. Fácil não foi. Mas poderia ser mais difícil, viu? Minha expectativa tava lá no alto. Foi tranquila até. Que bom que tem recurso. Que bom que tem recurso de brinde aqui, né? Não tem mais coisa pra fazer. Ah, tem, ó. Deixei coisa pra trás. Tenho que terminar de explorar. Cara, agora sim. Esse foi fácil. Difícil mesmo é achar o terceiro rato. Opa, tem bastante recurso. É, é que eu tomei aquele primeiro hit, mas aquele primeiro hit foi muito estranho. E eu tava na primeira pessoa também, né? Então, tipo, eu não tenho muita noção qual que foi a gravidade daquele negócio, né? É... Ai, falta essa. São 12. Falta... Tipo, ele deu um TPzão, né? Assim, na minha visão, ele deu quase um TP, tá ligado? Ué, qual foi, rapaz? Ué, como que eu... Tem algum jeito de apagar essa tocha? Não. Ué. Então, eu ia tentar esse aqui, mas não vai nem explodir, né? Vamos ver. Se não explodir, eu consigo recuperar. Beleza. Ele considera que são inimigos ainda, a ponto de que... O bagulho explodiu. Mas eu não consegui. Mas foi ruim, porque eu não recuperei e não tirou os caras do caminho. Beleza. Beleza. Bom, demos um tratinho aqui, tá suave, né? Preciso localizar o rato. Deixe-me ver o barulho de rato. A chama, sabia, é o caminho que ela veio. Cadê o rato? Rato. Desculpa, capivarinho. Isso. Beleza. Finalizamos aqui. Ele tá apontando que tem um tesouro aqui atrás. Que é aquela porta que a Ashley não passou, né? Vamos só ver. Aqui é alguma coisa interessante. Não lembro o que tem lá, não. Deve ser um de chavinha, né? Ah, a Ashley não passava por essa porta, mas o Leon passa. É, foi essa porta aqui, não foi? Que ela não abria nem ferrando, que tinha uma trava? É essa, mano. Beleza, mano. Eu acho que com essas duas missões, é bem possível que eu tenha pego o upgrade final lá. O ticket de upgrade master das armas. Se eu peguei... Cuidei de dois pedidos, mano. É, eu tô com 34. Eu posso pegar o Melhoria Exclusiva. Isso aqui é um negócio que eu queria pegar. Deixa eu ver quanto que tá custando. Eu preciso de 65 mil agora pra fazer essa última melhoria. Eu posso vender esse frasco, eu posso vender esse veludo. Mas a princípio é só. Talvez eu não precise gastar esse dinheiro. Talvez eu consiga comprar o cupom direto. Ai, eu tenho que pagar mais 100k? Ah, que meme, mano. Boa sorte, Estran. Ah, achei mesmo, hein? Colocando os pingos nos is. É assim? Ah, aumenta a capacidade de munição, aumenta a cadência, aumenta o poder. Olha, caralho. Isso aqui eu preciso guardar, inclusive. Muita munição vai embora, não. Ah, só fiquei meio triste, mano. Pô, eu queria já colocar. Eu preciso de 165k. Então eu não vou ter pressa, não. Então, segue o baile. Deixa eu aproveitar aqui. Vou mandar aquele... Cadê a máquina? Você quer ver? Vou guardar na dispensa. Essa arminha? Porque, mano, muita munição vai ali. Eu nem comparei, na verdade, ela com relação à outra, né? Deixa eu ver. É, ele é bem mais fraco, bem menos preciso. Gasta bem mais munição. Então fechou, mano. Então vamos embora. Agora vamos seguir avançando na história, chat, que eu já enrolei muito. Então, na verdade, aqui eu poderia colocar a azulzinha, né? Mas eu acho que é melhor eu esperar para achar... Porque, ó, dá o bônus de dois... Ah, bônus de dois duos. Olha, isso aqui é bom, hein, mano? Ou será um bônus de quadra aqui? Vai ser absurdo. Não, tudo bem. Eu não tenho... Eu não estou com pressa, tá ligado? É... Na verdade, eu vou... É, eu não vou nem deixar montado. Foda-se. Conseguiu o baile. Não estou com pressa com relação a isso, não. Beleza. Agora... Nossa, agora, finalmente, vamos avançar na campanha. Vamos avançar na campanha com o Leo, hein? Ah, pisa limpa, né, no mapa. Não dá para reclamar também. Estou de boa. Desgrama! Que isso? Ah, legal. Ah, legal. Adoro inseto. Não? Pô, estou felizão. Pisa na barata! Ah, tá? É, filho, pisa na barata. Beleza. Porra. Isso aqui eu não estou esperando, não. Ai. Que medinho que dá, né? Insetinhos. Ih, bicho com patinha, assim. Dá um negócio. Dá uns trimelique. Estou sendo burrinho. Aqui. Tá. Sai de mim, velho! Coisa horrorosa, mano. Não dá, velho. Nossa, esse bicho... Ele aparece batendo nas, me dá um arrepio, velho. Que nervoso. Júlio, dois anos após meu despertar. O mestre Ramon atribuiu a minha honrada tarefa de melhorar as falhas da nossa forma humana. Procurar a perfeição, como observado em nossos irmãos Artrópodes. A essa causa, devotarei minha vida de bom grato. Janeiro, quatro anos após meu despertar. Minhas tentativas de transfundir o líquido preto para o corpo estão à beira de sucesso. O ventre é a chave. Uma alma pura demonstrou ser um objeto de estudo extremamente maleável e adaptável. Janeiro, seis anos após meu despertar. Batizei essas larvas sagradas carregadas nos ventres das escolhidas de U2. Como meu próprio nome. Elas carregarão o prestígio do meu sobrenome, como se eu as tivesse criado com a minha própria carne. Agora os U2 estão tão grandes quanto humanos adultos e continuam a se alimentar e crescer. Consegui criar uma nova espécie. Mas Ramon reconheceu meu trabalho e me abençoou com elogios. Ele se afeiçoou ao Wii. Acho que eu ia chamar de Wii, é mais legal. E o nomeou o novistador, o que significa o invisível. Disseram-me que vossa santidade, o próprio Lord Sadler também exprimiu satisfação com o meu trabalho. Que honra extraordinária. Mal consegui chegar à ponta da minha caneta. Isso. Tamanha as minhas lágrimas de felicidade. Seu humilde servo Isidro Uriarte Talaverda. Tá lá, mané. É isso que a gente vai enfrentar agora. Eles na forma baratão. Pisa na barata. Umas porvas. Ah, coisa feia! Caramba, Ramon. Tem que chamar uma diretrizadora aqui. Quando elas só bem voam, é até melhor pra mim. Porque um tirinho no olho, esses olhos grandão delas. Puta, bicho, eu tenho muito nojo dessas coisas. Minha Nossa Senhora. Eu espero que for rifá-se, hein, mano. Ai! Mas bate forte também. Bicho nojento, caralho. Pisa na barata. Pisa na barata. Pisa na barata. É. Pisa na barata. Pisa na barata Só que elas arregaçaram a minha faca, né? Só isso que foi meio chato Gastei muita faca nelas É, um enxame, né, velho? Um enxame de bicho Puta, muito maneiro Tá legal, o combate tá legal Tá gostoso, né, com esses bichos Tá, aqui tá fechado Eu tenho tesouro lá no meio Aí, eu tô pensando aqui Mas se o upgrade de 160K Essa pistola aqui vai ficar nervosa, hein, mano Puta merda, velho Ai, barata safada Não, 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 não Cara, será que aqui é tipo spawn infinito? Não é possível, né? Tem uma hora que vai acabar. Eles não vão fazer spawn infinito de bicho assim, né? Porque é um bicho farmável, né? Se for spawn infinito aqui, o bagulho vai ficar doido. Porque aí dá pra ficar... Ué, mas cadê esse tesouro do caralho? Quem tá falando que tá aqui não tá... Tesouro, mano, não é? Aqui. Hum, rubi foi bom demais, hein, mano? Putz, eu acho... Deixa eu fazer o teste. Do nada, né? No meio da treta o cara fica montando joias. Quarteto. Tá lá, garoto. 60 mil pesitas. Vem fodendo que eu deixei um cristalzinho azul pra trás. Não consigo. Não consigo, não consigo, não consigo. Tem tesouro ali também, que eu já vi um vaso. É, rapaz, já me deu cartucho de espingar. Então é um negócio que eu nem pedi e gostei de ganhar. É, cara, eu esqueci de onde eu vim, na real. Eu acho que eu vim dessa escada, ou eu vim dessa... Esqueci mesmo. Deixa eu voltar aqui e dar uma explorada. Porque no andar de baixo, até onde eu vi, todas as portas estão fechadas. É, aqui eu não passei não, né? Deixar essa caixa. Zelotinho que sou. Não ia deixar essa caixa passar, né? Ah, filha da mãe, velho, nas costas foi mancada, hein? Pior que tinha uma gemendo, uma sofrendo, uma relinchando e aí tinha uma viva no meio. Que merda. Eu vou girar essa porra, não vai mudar nada. Quer ver? O que abre aquilo ali, mano? Ela tava invisível! Filha da mãe. Eu abri alguma coisa, né? O que eu abri? Rolou o cantinho, mas eu tava tão distraído que eu não vi o que eu abri. O que eu abri? Não faz ideia de que vai abrir, mano Ah, mano, e agora? Não foi aqui que eu abri? Ah, tá, é que tem outra Ah, tem uma escadinha aqui no canto Tá, tá, achei Vou chegar ali, ó Subir aquela escada Ah, eu desci a escada, será? Não sei também Não sei se agora eu posso passar aqui Eu não sei, eu não sei Se eu falar que eu sei o que eu tô fazendo É mentira, tá? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo Mas eu acho que agora eu vou puxar outra alavanca Que tá aqui, ó Não é bicho nojento do caralho Tá lá, resolvido Abriu pro vendedor também, hein? Hehehe, welcome Dá não, né? Ô, fudido Ô, ô, ô Ô, amigão Abre aqui pra mim O jogo quer ser realista até a vírgula, né? Ah, realismo Realismo Ai, realismo Ah, explode uma bomba É da Ashley que falha a missão Mas o cara não abre a porta pra você Esse filhão da puta Bom, pra começo de conversa eu não perguntei, né, amigão? Hum, tá com carinha, não tá? Não tá com carinha? Tá com carinha Tá com carinha Matá-lo Vou usar o spray Tá com carinha 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 Ah, eu jogo buco pour Ah, mentira, cara Fui burro Por que? Eu não sei por que ele não me deu a opção da faca só, mas tudo bem Vamos lá Cadê aquela bostinha lá, das minas? Beleza Eu posso fazer virotes? Não, talvez eu não precise, vamos ver Porra, velha, filha da puta Ai! Não é possível, mano Caralho, velho Ah, que inferno, mano Meu Deus do céu, cara Boa 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Puta merda. Não tem 9. Não tem atalho 9. Tem atalho 5. Vou colocar a granadinha que eu consigo fabricar. Mano do céu. Vamos lá. 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 Nossa. Nossa. Ela estava com as marcas. Putos. Vamos lá. 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 E nos despedimos, Sr. Kennedy. Pensa como ele tá puto agora. Boa sorte pra quem vai entrar no meu caminho, filhão. Não aguentou, foi? Não é todo mundo que aguenta essa corrente aí não, Leon. O Crossfit tá em dia num grau. Ah, aquele tá se mexendo. Ele vai dar um susto. Excelente pouso, hein? Ah, mano. Nossa, o bicho é muito chato. Nossa senhora. Filho da puta. Ah. 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 Vamos lá. Vamos lá. Dá um tiro na água aí. Dá um tiro na água. Dá um tiro na água. O querido Abelardo... Abelardo também morreu, mas lutou até o fim. Agora só me resta honrar os corpos e rezar para que suas almas encontrem em praça. Ó, senhor, por que nos testa assim? É, mano, eu queria falar nada não. Eita, coroa elegante. Vamos ficar ricos. Abelardo, eu ajudo, rapaz. Ai, tem um peixe. Oxi. Ih, é agora. Ah, dá um tempo. Não apareceu o contador, não preciso matar mais. Ah, eu deveria ter feito... Ah, não. É que a completinha é muito boa, mas eu prefiro deixar uma verdinha solta por enquanto ali. Não, eu não falei nada com nada, né? Acabei de perceber que eu não falei nada com nada. Essa doze aqui rende menos que a outra, parece, né? Engraçado. Ela é muito forte, né? Porque você vê que eu evaporei aqueles bichos mais fortes. Ah, meu irmão, você não tá no esgoto, né? Não, você tá me zoando. É sério? Você tá no esgoto, parceiro? Não, você tá me tirando. O que você tá fazendo aqui, meu irmão? Meu Deus, cara. Tem um bilhete? É. Que bom. Escolha uma arma estranha ou eu faço ela tentar. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito gol de sempre. Você escolou uns doidos na live, né, mano? Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Hum... Tem um bilhete? É. Que bom. Então, eu tô carregando os seis. Obrigado, amigão. Eu salvei? Já salvei. Como é que eu tô de equipamento? Tô com umas faquinhas... Ah, não... Oh, peraí, repara. Minha faquinha. Meu escudinho. Ah, minha dama. Eu já não tô rendendo nada. Deixa eu ver como é que eu tô de itens-chave aqui. Eu poderia colocar... Pá, daria... Não, mano. Não tá legal ainda. Falou do esgoto. É nóis, hein? Já ajudou pra caramba, já. Deixa um tesouro pra trás. Veio um berilo vermelho. Beleza. Não vai me ajudar no momento, não. O que tem no trocar dele? Boas vidas. Muito bem. Como posso ajudar? Eu até tenho 20 polvorinhas aqui. Coisas que o dinheiro não compra. Esse cálice também vai ficar caríssimo. Mas tudo bem. Vamos seguir. Uma boa eu... Uma boa eu seguir avançando aqui. Eu acho que esse capítulo tá pra acabar já, né? Acho que talvez saindo daqui acabe ele. Porque a gente já enfrentou meio que a boss fight do rolê, o desafio. Requerentes, hidro, riarte e talaveira. Data da instalação 2 de novembro. Instalação de duchas de nitrogênio líquido. Ihhhh... Já sabemos, hein? Então tem mais uma, talvez, boss fight antes de finalizar o capítulo. Possível. Não, 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 não. Tá. Mais nove anos após o meu despertar. Ao abrir essa válvula, um líquido preto entrará nas minhas veias e circulará por todo o meu corpo. Minha expectativa é que seja a experiência mais dolorida de toda a minha vida. Aguardo o julgamento com grande expectativa. É uma honra sofrer com o parto sagrado do renascimento. A próxima vez que eu despertar será como um verdadeiro servo do Mestre Ramon. Eu, Isidro, Uriarte e Talaveira, faço esses votos. Eu ultrapassarei os limites dos homens e serei um verdadeiro servo de Deus. Encontrarei hereges e serei o seu carrasco. Seu verdugo! Chegou, hein, chat? É, caralho, é isso. Vambora. Verdugo! Verdugo! Verduro! Verduro! Oi? Isso aqui é doideira. Tá, já o jogo tá me dando... O jogo tá falando... Ó, tem uma munição aqui, hein. Não deixa passar essa munição não, hein. Ó, eu não deixaria, hein. Aparelhos inoperantes. Para poupar a eletricidade, desligamos a energia de alguns equipamentos, incluindo o elevador. É possível reativar ligando o disjuntor localizado nos fundos do laboratório. Será que tá sem energia? Sim, filha. Você acabou de... Você literalmente acabou de ler que tá sem energia, cara. Filha da puta. Se eu atirar esse bagulho, ele vai? Ah, meu cu, bicho. Não tá passando nenhuma agulha. Calma, já passei por dois negocinhos daquele, beleza. Vai, criatura nojenta. Ih, tá. Eu vou ativar primeiro aqui, vai ser o gatilho dele. Tô vendo já um negócio dali. Eu vou ativar primeiro aqui, vai ser o gatilho dele. Eu tô só com medo que da última vez que eu apertei esse bagulho, ele me matou. Eu tenho como apertar esse bagulho e escapar? O bagulho do jeito? Ah! I'm ativar primeiro aqui, vai ser o gatilho dele. Ah! O que é isso? Vai Fedorento, vem Eu tinha que estar matando ele? Eu acho que eu poderia fugir, mas pelo jeito dá pra matar ele, mano Me emocionei O que é isso? 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 Ah, tá. Pela coisa que eu vou fazer um bagulho mega imbecil agora, para equilibrar o meu inventário, mano. Eu acho que eu vou... eu acho que eu vou andar de Magnum, talvez, um tempinho. Que aí é tudo one hit kill, né Seu sofrimento pode acabar Assim como foi para nossa nova filha E se uniu a todos nós em comunhão E agora é carne da nossa carne Sangue do nosso sangue E o fiel discípulo mostrará ela o caminho Agora vá Ministre a salvação a essas crianças desgarradas Isso Ih, é a hora, hein Ih, é ele Quem que é? Comenta aí Quem que é Faça um preço, camarada Ai, 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 mano Bom, 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 bom capítulo Gostei demais, né Gostei demais, né